Carnachoeira 2024, olha só, quem vem brincar Carnachoeira também geralmente deixa uma renda extra para aqueles nossos ambulantes. Esses ambulantes que vão ganhar uma renda extra em todo o período de festa. No Carnachoeira não é diferente. Então a gente veio até a Secretaria de Turismo para conversar com os responsáveis pelas inscrições dessas pessoas que vão trabalhar durante os quatro dias de eventos. Quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é o Aníbal Júnior. Aníbal, explica para a gente como é que está o processo de inscrição desses ambulantes que vão trabalhar durante os quatro dias de festa aqui no município. Jackson, ocorreu um edital onde as pessoas interessadas em empreender no período do evento se dirigiam até a Secretaria e fez uma pré-inscrição. Onde foi estabelecido um período do dia 25 ao dia 30 de janeiro, onde chegou o número de vaga e aí se encerrou a inscrição. Daí então se deu início ao credenciamento, onde houve a necessidade do recolhimento de uma pequena taxa de participação no evento e posterior emissão de crachá, emissão da inscrição das pessoas que vão estar comercializando. Tá certo. Agora, Aníbal, sempre tem aquele retardatário, né? Quem vem de Manaus, geralmente os desavisados, chegam, acham que é só chegar e vai ter um lugar, botar o carro ali e vai vender, né? Como é que vai proceder essa fiscalização em relação a esse tipo de pessoas que vêm trabalhar dessa forma? Os retardatários, vamos dizer assim. Nós temos uma fiscalização assídua que sempre inibe alguns comerciantes irregulares, né? Eles não são ilegais, eles são irregulares porque não participaram do período de inscrição. Mas nós também temos uma metodologia de atuação sobre esse tipo de comerciante porque nós sabemos que há uma necessidade de todas as pessoas em empreender. Então a gente pega, emite um boleto em caráter de emergência e ele faz o pagamento dessa taxa e ele vai receber o seu credenciamento, podendo assim permanecer comercializando no período do evento. Tá certo. Agora são quatro dias de festa. Nesses quatro dias vai ter ambulante para todos suprirem a necessidade de quem vem brincar o carnaval. Certo, Jackson. Nós nos preocupamos com três principais categorias. Nós nos preocupamos com os ambulantes que vão estar dando suporte para os brincantes nos seus respectivos blocos no decorrer do trajeto. Nós nos preocupamos com ambulantes de refeição no final de cada trajeto, que são nas praças que nós temos aqui na cidade. Então nós temos alguns permissionários permanentes que já fazem esse trabalho e darão continuidade no suporte a todos os brincantes que estarão no nosso evento. Tanto os brincantes locais como aqueles que se deslocarem até Presidente Figueiredo no nosso Carnachoeira. Tá certo. Obrigado, Aníbal. Lembrando então para você que o Carnachoeira começa no dia 10 na Vila de Balbina. Dá continuidade dia 11, 12 e 13 na sede, a programação de dia na Corredeira do Urubuí e à noite nas praças da cidade. Então você pode vir para cá, brincar com segurança, venha consumir com nossos ambulantes, que com certeza é uma renda a mais que eles estão faturando nesse período de festa. Obrigado. Obrigado.